Música A Câmara de São José do Rio Preto realiza na terça-feira, dia 27 de agosto, a 30ª Sessão Ordinária de 2019. A pauta de votações conta com 10 itens. Cinco deles são projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo e tratam da inclusão de áreas no perímetro urbano. Ainda entre as propostas e a autoria do Poder Executivo, os vereadores analisam mais três projetos de lei. São eles, o que qualifica como organização social o Instituto de Saúde Organização Social FACERES, o que trata do pagamento de despesas pelo regime de adiantamento e o que autoriza a Prefeitura a alienar imóvel, mediante venda a CPFL, para a construção de nova subestação rebaixadora de energia elétrica. A pauta da 30ª Sessão traz ainda dois projetos de lei de autoria do Legislativo. O primeiro, do vereador Renato Pupo, declara de utilidade pública o Instituto Mudar, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos ambientais como plantio de árvores pela cidade. O segundo projeto do Legislativo é de autoria do vereador Paulo Paulera, presidente da Câmara. A medida inclui no calendário oficial do município o dia do profissional de educação física. Todos os projetos da pauta, com exceção do Instituto Social FACERES, serão votados em primeira discussão. A sessão começa às 5 da tarde e a TV Câmara transmite tudo ao vivo pelo canal 28.2, em sinal aberto, e também pelo canal 4 da NET. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Música 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 Obrigado.